Há cerca de 4,7 bilhões de anos, em algum ponto da Via Láctea, localizado na borda interna de um de seus braços espirais, local hoje conhecido como Braço de Órion, e a uma distância de 25 mil anos-luz do centro galáctico, havia uma gigantesca nuvem de gás e poeira interestelar, que se estendia por muitos anos-luz no espaço. Esta nuvem, provavelmente originada da explosão de uma antiga estrela, colapsou e começou a formar uma nebulosa estelar, contraindo-se sobre sua própria gravidade, à medida que os elementos químicos presentes na nebulosa se reuniam e se contamiam em uma única área. Durante este processo, que pode ter levado de muitos milhares a alguns milhões de anos, As forças de gravidade agindo sobre os elementos químicos que formavam a nebulosa, reuniu a matéria em duas regiões distintas, cada uma com sua própria massa e densidade. Cada uma destas regiões continuou a atrair matéria para o seu centro ao longo de milhões de anos, formando duas protoestrelas. À medida que o processo de formação destas protoestrelas avança, elas passam a orbitar uma em volta da outra. Finalmente, após vários milhões de anos atreindo gases de poeira interestelar para dentro de seus núcleos, a compressão extrema desta matéria dá origem ao processo de fusão nuclear, e as jovens estrelas passam a gerar energia, emitindo luz e calor. Nascem então, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, a estrela que hoje conhecemos como Sol, juntamente com seu par, Nêmesis. Esta é a teoria de Nêmesis, a irmã binária de nosso Sol, e supostamente foi originada da mesma nebulosa estelar da qual nasceu nossa estrela. Embora a existência de Nêmesis ainda não tenha sido confirmada, muitos astrônomos acreditam que ela pode explicar algumas anomalias em nosso sistema solar. A hipótese sugere que a órbita de Nêmesis é altamente elíptica, e leva cerca de 26 milhões de anos para completar uma volta em torno do Sol. Quando o Nêmesis se aproxima de nosso sistema solar, sua gravidade pode perturbar a órbita dos cometas na nuvem de Oort, uma região distante do sistema solar, que contém bilhões de cometas. Isso pode explicar por que existem eventos de impacto de cometas em massa a cada 26 milhões de anos na Terra. Esta hipótese foi proposta pela primeira vez na década de 80, por um grupo de astrônomos liderados por Richard Miller, da Universidade da Califórnia em Berkeley. Eles sugeriram que Nêmesis poderia ser responsável por causar extinções em massa na Terra, inclusive a que ocorreu há cerca de 65 milhões de anos, e que acabou com os dinossauros e muitas outras espécies. Entretanto, a busca por Nêmesis tem sido difícil, pois ela pode estar escondida atrás das nuvens de poeira interestelar, dificultando a detecção. Ainda assim, os astrônomos continuam procurando por evidências de sua existência, pois ela pode ter implicações significativas para a compreensão da formação e evolução de nosso sistema solar e de outros sistemas estelares milários. Algumas tentativas de detectar uma estrela próxima orbitando o Sol foram realizadas entre as décadas de 80 e início dos anos 2000, como o do Infrared Astronomical Satellite e o levantamento astronômico do Tumas, mas nenhuma dessas tentativas deram um resultado satisfatório. Em 2003, o descobrimento de Sedna, um objeto transnetoniano com uma órbita elíptica extremamente alongada e incomum, me acendeu o debate sobre a existência de Nêmesis. A órbita de Sedna leva cerca de 11.400 anos para ser concluída uma vez. Seu descobridor, Michael E. Brown, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, comentou que em uma publicação na revista Nature o seguinte, Sedna não deveria estar lá, não há como colocá-lo onde ele está. Nunca chega perto o suficiente para ser afetado pelo Sol, mas nunca se afasta o suficiente do Sol para ser afetado por outras estrelas. Brown, portanto, postulou que um objeto invisível massivo pode ser responsável pela órbita anômala de Sedna. Além de levantar novamente a questão sobre uma estrela companheira do Sol, esta linha de investigação também acabou levantando a hipótese do Planeta 9. No entanto, outros astrônomos argumentam que a órbita de Sedna pode ser explicada por outras caulas, como a influência gravitacional de uma estrela passageira nos primeiros 100 milhões de anos da formação do sistema solar, em vez de um sistema binário como o Sol-Nêmesis. Além disso, algumas simulações computacionais sugerem que Nêmesis pode ser improvável, pois a órbita de uma estrela companheira com uma excentricidade tão alta como a sugerida pela sua teoria seria instável a longo prazo. Outra tentativa foi feita em 2010 por John Mathez e Daniel Whitmer, que propuseram que Nêmesis poderia ser detectada pela sonda WISE da NASA. Eles acreditavam que a estrela seria visível através de sua emissão de radiação infravermelha, mas a busca não encontrou nenhum sinal da estrela. Por que Nêmesis é tão difícil de detectar? De acordo com a hipótese, se essa estrela realmente existir, ela provavelmente seria uma anã marrom, também conhecida como uma estrela fracassada. Isso significa que Nêmesis teria uma massa de cerca de 20 a 80 vezes a massa de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, mas ainda assim seria muito menor do que uma estrela típica, como o Sol. Anãs marrons não são capazes de sustentar a fusão nuclear em seu núcleo, o que é necessário para que uma estrela emita luz e calor continuamente. Em vez disso, eles emitem uma pequena quantidade de calor que se dissipa gradualmente ao longo do tempo, tornando-se cada vez mais frias e escuras. Essa é uma das razões pelas quais Nêmesis tem sido tão difícil de detectar, já que não emite muita luz visível ou calor para ser observada diretamente. Além da possibilidade dela estar escondida por trás de grandes nuvens de poeira interestelar, como mencionado anteriormente, também existe a possibilidade de que a estrela companheira do Sol teria se afastado por perturbações gravitacionais de outras estrelas ou planetas massivos, ou mesmo por interações com a matéria interestelar. Essa perturbação pode ter sido suficiente para que a órbita da estrela companheira fosse alterada, fazendo com que ela se afastasse do Sol até um ponto em que sua órbita não pudesse mais ser influenciada pelo Sol, tornando sua reaproximação impossível. Grande parte da teoria de uma estrela irmã de nosso Sol ter surgido, vem da ideia da periodicidade de cometas e asteroides virem em direção à Terra, originadas da Grande Nuvem de Orte. Entretanto, assim como Nêmesis, a Nuvem de Orte ainda não foi detectada diretamente, sendo assim, ainda fazendo parte do campo teórico da astronomia. Mesmo assim, a hipótese de Nêmesis é muito debatida e descartada por uma boa parte da comunidade científica, diferente da hipótese da Nuvem de Orte, que é amplamente aceita e considerada como uma certeza no modelo astronômico atual. Por que isso acontece? A Nuvem de Orte é uma estrutura teórica composta por uma vasta coleção de objetos pequenos, como cometas e asteroides, que orbitam o Sol em uma região distante e esférica do Sistema Solar, a cerca de 50 mil unidades astronômicas, ou quase um ano-luz de distância. Embora ainda não tenha sido detectada diretamente, a Nuvem de Orte é amplamente aceita pelos astrônomos devido a várias evidências indiretas, como as órbitas altamente excêntricas de cometas de longo período que sugerem uma fonte distante para esses objetos. Por outro lado, a hipótese de Nêmesis é uma ideia proposta para explicar a periodicidade observada em extinções em massa na Terra. Embora tenha sido proposta há décadas, ainda não há evidências diretas e nem indiretas da existência dessa estrela companheira. Estudos recentes indicaram que é possível explicar a periodicidade observada sem a necessidade de uma estrela companheira, o que diminui ainda mais a plausibilidade dessa hipótese. Estudos mais recentes sugerem que a maioria das estrelas do Universo nascem em sistemas binários ou múltiplos. Estes sistemas estelares são formados a partir da mesma nuvem de gás e poeira, que se condensa e se fragmenta em várias regiões que dão origem a estrelas individuais ou binárias. Em 2017, um estudo liderado por astrônomos da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, propôs que até 75% das estrelas em nossa galáxia podem ter nascido em sistemas binários, incluindo o Sol. Essa proporção pode ser ainda maior em aglomerados estelares, onde a interação gravitacional entre as estrelas pode levar a mais sistemas binários ou múltiplos. A hipótese de que a maioria das estrelas nasce em sistemas múltiplos é apoiada por observações astronômicas, que mostram que muitas estrelas estão orbitando em torno de um centro de massa comum, indicando a presença de pelo menos uma companheira estelar. Além disso, a maioria das estrelas massivas que têm mais de 10 vezes a massa do Sol é conhecida por formar sistemas binários. A descoberta de que muitas estrelas têm companheiras próximas também tem implicações importantes para a busca por planetas habitáveis. A presença de uma estrela companheira pode afetar a estabilidade de um sistema planetário e, dependendo da distância entre as estrelas, pode até mesmo tornar a vida impossível em um planeta próximo. Agora queremos saber a sua opinião sobre esta descoberta. Você acha que o Sol realmente tem um irmão maligno rondando pelo universo? Deixe sua resposta nos comentários e, se você gosta deste conteúdo, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Junte-se a nós nesta jornada rumo ao horizonte infinito. Junte-se a nós nesta jornada rumo ao eclipse com o nível拜ú. Junte-se a todos os chénised planos aoisto seráronizado.